Essa é a poltrona molissosa, uma peça de design assinada e extremamente confortável e estilosa, 100% no couro e ela foi escolhida tão sonhada para a casa do Magia da Obra. E ela também está na promoção agora na quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações. Ela está com 27% de desconto à vista e você escolhe a cor do couro que você quiser ou o tecido. Lembrando que a campanha é válida do dia 15 ao dia 31 de maio. 27 anos, 27% de desconto à vista em toda a loja. Venha nos fazer uma visita!